Se a vida te dá água pela barba, abre uma barbearia. Quem diz uma barbearia, diz uma florista. Se a vida te dá limões, há um banco que te ajuda a saber o que fazer com eles. Conhece as nossas soluções de apoio ao empreendedorismo. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.